Fala gente, tudo bom? Renato, você tá bem, meu querido? Tudo bem, bom dia! Estamos aqui na Renato Serviços Automotivos. Renato, você tá funcionando todo dia? Como é que tá funcionando agora? Já estamos funcionando todos os dias aí, atendendo todo mundo. Vem pra cá, olha, na Senador Dantas 298. 298, quase esquina com o Canal 4. Eu quero aqui, o que me chamou a atenção chegando hoje aqui no Renato, é que este carro aqui, que é um Prisma, bom, não importa o ano e o modelo do seu carro, qualquer carro, modelo, ano, eles trabalham. Esse carro tá fazendo uma revisão geral, é isso? Uma revisão geral, olha aí que legal. O carro veio pra, queria dar uma olhada na correia dentada e ver o restante aí, se tinha mais alguma coisa aí. Pastilha, cilindro vazando, os filtros, fizemos uma troca da correia dentada, cabo, vela, fizemos a limpeza do bico, a limpeza de TBI, olha aí, o carro vai rodar mais seus 60, 70 mil quilômetros aí, sem nenhum problema, o carro tá pronto pra viajar, nada de fazer revisão de viagem, quando a pessoa vai viajar, quer fazer uma revisão de viagem, não. Fazendo essa manutenção aqui, você pode pegar seu carro, ir pra Bahia, enfim, qualquer lugar do país, sem nenhum problema aí. Pode rodar tranquilamente. Tranquilo, uma revisão aí básica, porém muito importante pro teu carro aí ficar pronto pra qualquer viagem, pra qualquer tipo de trabalho. Importante destacar isso que ele tá citando hoje, e esse exemplo aqui de um cliente consciente, né, que tá fazendo essa revisão, vai poder rodar, continuar rodando tranquilamente, sem prejuízo, principalmente, não correndo risco com ele e a família que tá no carro, né. Exatamente, você não conseguiu trocar seu carro, toda essa pandemia e tudo aí, não pense que seu carro tá ruim, nada, vem aqui, faça uma revisão dessa, teu carro vai ter a mesma qualidade, enfim, do que um zero. Verdade, e dependendo do serviço que for realizado no seu carro, se você trouxer logo cedo de manhã, no final do dia ele te entrega, você não vai ficar perto. Sim, a manutenção dessa aqui é um diazinho, fecha teu carro de manhã, a tardezinha já tá pronto. Nós estamos aqui na Senador Dantas, é isso, 298. Telefone pra contato aqui, Renato. 213-84904-974-249530. Que é o WhatsApp. Direto, Renato, serviços automotivos, o serviço é qualidade, o atendimento é super rápido, e ó, o preço no orçamento é excelente. Facilitamos também e parcelamos. Parabéns, Renato, serviços automotivos. Estamos aqui funcionando. É isso aí.